A gente está mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Isaías, desenhista de retrato em São Paulo. Olha só, você que é novo por aqui, já vai se inscrevendo no canal, já vai curtindo esse vídeo. Por quê? Porque esse aqui é o canal de desenho mais fácil. Cara, se você não aprender a desenhar aqui, eu falo e eu falo, eu tenho certeza. Entra em qualquer playlist aí, se você fazer realmente o que eu estou ensinando aí, você sim aprende a desenhar, beleza? Porque aqui eu tento simplificar ao máximo. Você pode deixar também as suas dúvidas aí nos comentários, para a gente poder estar fazendo aqui um vídeo só para você, especialmente para você. Quem está comigo aí desde o começo do ano aí, rapaz, é que eu estou devendo aí umas aulas aí, mas eu vou cumprir, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou fazer essas aulas, porque é correria, correria. Mas eu prometo e eu cumpro, mesmo que eu demore um pouco, mas eu cumpro, beleza? Olha só, tem um grupo na descrição, tem gente que está preocupada, sem querer entrar no guru, porque eu falei uma sermão também no outro vídeo, né? Cara, qualquer pessoa pode entrar nesse grupo, desde que obedeça as regrinhas, tá? Não fica postando link de curso, nem nada lá. Só coisa aqui do canal, porque aqui a gente tem uma forma de ensinar, tá? Aí de repente você começa a compartilhar no grupo outros jeitos diferentes, aí pode ser que confunda um pouco, principalmente os iniciantes. Então a gente está em um foco, assim, em um formato de aprender, tá? E se a gente ficar misturando as coisas muito, a gente acaba se embaraçando e acaba não aprendendo nada. Então pode entrar no grupo, tranquilo, tranquilamente, beleza? Porque lá a gente troca, os desenhistas trocam informação, né? Um ali fica compartilhando com o outro e não vai motivando o outro, né? Isso é fantástico para poder aprender, beleza? Então vamos para o nosso vídeo, concluir aí o cabelo. Vamos terminar aí esse cabelo aí, que está ficando show de bola. Cara, faz essa mesma imagem, então eu vou deixar o link da imagem aí, e pega ela, ó, que é a folha A3, essa aqui é a folha A4, e uma folha A3, beleza? Quem viu a primeira aula aí? Da mesma forma aqui com a outra. Que é mais escuro aqui no meio, né? Sempre daquele jeito que eu ensinei na aula passada. Começa a fim, grosso aqui no começo, e vai soltando para cima aqui, ó. Vai ficar essas pontas mais finas, entendeu? É acompanhando o mesmo... Não posso fazer para lá. Vou fazer acompanhando esse mesmo modelo oval, que é o formato da cabeça. Olha só que... Vai ficar muito bem. Entra aí... Muita... É toma cabeça... Tá vendo, da mãe... Olha e vem... � oftentera... Tá vendo? ... É o mesmo... É... É o mesmo... É que... Aqui ó, dá uma disfarçada no encontro aqui ó, vamos ficar percebendo, com o pincel. Ó, de uma forma aqui, né, então ó, faz o contrário assim, tá, empregue na massa. Olha só, de uma forma aqui ó, no encontro ó, tô usando o papel, o pincel, porque o pincel ele não tira muito, ele faz só simplesmente impregnar o que eu estou, o que já tá lá, tá, mas se eu quisesse tirar mais eu usava o papel higiênico. Pincelzinho aí, ajudando aí muito, ah, você sabe, você vê, se você quiser subir mais aqui preto, você sobra, você tem liberdade pra subir mais, dá um pouquinho, você pode fazer isso aqui ó, se você quiser impregnar mais. Lápis, lembrando que aqui não pode escurecer muito, porque aqui já é o encontro, né. Lápis aqui ó, lápis H. Tá, pra ficar um tom mais cinza, mas... Tchau, tchau. Se você ver que o pincel está muito sujo, você dá uma limpada nele, tá? Para não levar excesso aonde você não quer. Para baixo é mais claro. Simples assim. Olha aí. Nosso cabelo aí, show de bola. Falhado aqui, ó. Descurece aí. Olha aí, mesclando as cores aqui de novo com o pincel. Passei o H. E o 6B aqui, ó. Nos encontros. Beleza. Agora a gente vai concluir aqui o nosso cabelo aqui. Olha só. Você pode pegar um papel higiênico, né? E pode dar uma passadinha assim, ó. Nesses encontros para ficar mais... Para ter mais uma... Para o degradê ficar mais bacana, né? Para não ficar muito... Para não ficar muito marcado aí. Você pode passar um algodãozinho. Ou melhor, um papel higiênico. Ai, meu Deus. Só errando. Pronto. Se tiver algum... Se você quiser colocar alguns fios aqui, ó. Uns fiozinhos aqui não dá para ver direito. Pode fazer com a... Com a borrachinha. Não é bem como essa borracha, né? Pode ser com a borracha branca. Aquela branca mais dura. Ela é melhor para... Fazer alguns risquinhos, né? Você pode colocar uma quina na borracha. Cortar ela. Fazer uma quina. Uma borracha mais... Dá para fazer alguns... Alguns risquinhos assim. Pode ser suave... Para não ficar muito branco. Os fios você pode dar uma... Passar um algodãozinho assim em cima de leve, ó. Para ele não ficar muito artificial. Se quiser deixar sem esses fios também, pode deixar. Então é isso aí. Essa é a nossa... Nosso final aí do cabelo. Tá? Curte esse vídeo. Compartilhe aí. Para que mais pessoas, né? Conheçam esse material aí. Gratuito. Beleza? Tem muita gente querendo aprender. E de repente não sabe. Você pode mandar no grupo lá. Se você participa do grupo. Pode enviar lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Para os seus amigos. Para as pessoas que você conhece. Para que mais pessoas tenham acesso aí. A esse curso aí. Gratuito. Tá? E tem o meu Instagram. Também vou deixar lá. Você pode deixar suas dúvidas lá no direct. Que eu posso estar respondendo também lá. E manda o seu desenho para mim. Manda o seu desenho lá no grupo. Ou manda para mim em particular. Para ele estar avaliando. Para a gente estar batendo um papo aí. Bacana aí pelo WhatsApp. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Vai debilir em você. Dá nas suas mãos esse canal. Tá bom? Vai. Liga. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não vai. Não vai levar nenhum choque. Ah, desculpa. Você já é inscrito. Desculpa aí. Não sabia. Bom. Mas se não for. Não tem jeito. Tem que clicar aqui. Clica nesse. Clica nessa carinha aqui. Clica mesmo. Vem cá. Deixa Deus te usar, meu querido. E aí, você já é inscrito.